Como unir conhecimento acadêmico e a prática da agricultura? Na UFG, alunos da área de ciências agrárias participam do grupo de ensino, pesquisa e assessoria à agricultura familiar, o GEPAF. A maior parte dos agricultores é de caráter familiar, esses agricultores têm uma importância significativa na segurança alimentar, tanto da população rural, mas principalmente da população urbana. 70% do que a gente come, do que vem para a nossa mesa no dia a dia, é produzido pela agricultura familiar, mas ao mesmo tempo é o público que precisa cada vez mais de assistência, de apoio para exercer na prática esse grande potencial que tem de desenvolvimento. Agricultores e alunos elaboram e executam um plano de trabalho. A assessoria técnica é feita em visitas mensais. Nosso critério de seleção foi as pessoas que já tinham alguma coisa na área, já produziam alguma coisa, porque a gente só ia ajudar ele a perfeiçoar o que ele produzia, porque é uma das dinâmicas do grupo. Não levar nada ao produtor, pegar o produtor e tentar trabalhar o que ele tem, o que ele quer desenvolver, as leias vêm dele. O GEPAF é a UFG valorizando a agricultura familiar. Vou repetir tudo, né?